Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Zumbi e hoje eu tô aqui, vocês já leram, pra apresentar, mano, o rockzinho Zumbi Juice pra vocês. Ele tá aqui na minha mão, mas antes de mais nada, vai deixando teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, porque, mano, tem muita coisa top aqui. Inclusive, cupomzinho, eu vou deixar daqui um pouquinho, bom, mas se não for muito curioso, cupomzinho na descrição dá 15% de desconto em todo o site, inclusive nesse sabor de arrepiar. Vocês viram aqui que eu tô meio caracterizado aqui, né, meu? Simplesmente, né, uma faquinha aqui, um sanguezinho ali, beleza, né, mano? Halloween, ha! Escreve aí, hashtag FelizHalloween, mano, quero só ver quem é que vai falar, hein? Se não, eu vou puxar até o pé de noite. Enfim, galerinha, lembrando, não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, magicamente aí, bonitinho, e lá vocês vão ver eu caracterizado, eu com o fotinho segurando aqui. Mas enfim, hoje eu vim falar do Zumbi Juice da Rock Zenergy, inclusive é esse sabor lindo aqui, maravilhoso. Desvende esse sabor, famílio. Desvende esse sabor. Galerinha, ó, um Scope 300. Tudo certo, bonitamente. Inclusive, eu já manchei ele ali, ó. Cara, coisa boa. Eu já peguei logo o kitzão, né, gente? Kitzão, ó, coqueteleira, pra vocês verem, com... Mano, essa coqueteleira, literalmente, ela é linda, na moral. Roxinha, com verde, e um negocinho laranja, mano, olha. Foda bagarar. Inclusive, o pãozinho Rafa Nunes dá 15% de desconto, já falei, né, mano? Então, vamos preparar esse sabor misterioso? Então, pra isso, a gente vai pegar aqui, ó, abrir a... Eu leio! Vamos aqui, ó, abrir a nossa coqueteleira, bonitamente. Vamos pegar o nosso saborzinho aqui, ó. Hum... É um cheirinho adocicado que me lembra alguma coisa, mano. No final, eu vou falar do que eu acho que é isso aqui, hein? Ó, a gente vai pegar um Scope. Pra quem não sabe, Scope é isso aqui, ó. Foca, moleque! Peraí, tá focando no meu rosto. Um Scopezinho é esse negocinho branco aqui. Geralmente, ele tá enterrado quando vem, tá? Então, ah, não veio. Tá ali, mano. Dá uma mexidinha com o dedo, o que você vai achar? A gente vai botar aqui, ó. Um. Ó, tão vendo bonitamente? Só, olha o pó. Você tá maluco. Levantou um pó aqui. Uma dica importante do Rafão Zumbi aqui, ó. Mano, fecha muito bem, não deixa nenhum pingo d'água entrar aqui, mano. Senão é capaz de empedrar. Já tive Rocks, meu, Kim, Pedro? Já. Por que eu não segui essas dicas aí, né? Então, dica de ouro. Fecha bem. Vamos pegar aqui uma água, mano. Aquela água assim, ó. Do Alasca. Aquela água congelando aqui, ó. Pode ver, tá suando aqui, ó. Chega a tá suando. Peraí. Chega a tá suando aqui, ó. De tão gelada que tá. Lembrando. Aqui do ladinho tem uns MLs, ó. Você vai ver aqui, ó. Do ladinho, 200, 300, 400, 500. Eu vou fazer como manda ali, 300 ml. Ó, 300. Não chegou a 300, um pouquinho mais. Agora aí, ó. Passou 350 ml, mas beleza. Vocês entenderam o que eu tô falando, né? Provavelmente esse vídeo não vai ter edição. Então, se eu errar, se eu me molhar aqui, já tô molhando, tô fazendo uma bagaceira. Gente, o que quiser, né? O cheiro é bem peculiar. Eu vou tentar dar o meu palpite, mano. Vou tentar dar o meu palpite. Dar aquela fechadinha bem fechada, né? Pra não, a gente não quer que vaze. Aquele shake, shake, ó. Shake, shake. É o momento que você deixa o like e me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, mano. Esse é o momento que eu tô falando aqui, que eu tô mexendo. E geralmente na edição a gente corta. A gente não vai cortar, mano. A gente quer que realidade. Eu vou mostrar o sitezinho da Rocks Aner também. Então, fica até aí. Até o final. Já vai comprando Rocks. Link tá na descrição. Quero só ver, hein. Ó, mexidinho. Você tá maluco, mano? Você tá maluco? Ai, esse momento eu vou até reviver com essa, mano. Você tá maluco? Aqui, ó. Rockzinho feito. Zumbi também gosta de energético. Vai ficar... Uh! Pretty crazy. Enfim. Mano. Assim, ó. Assim, ó. Tô tentando descobrir. Pera aí. Tá vindo. Tá vindo. Eu acho que eu sei o que é. Hum! Eu sei o que é esse sabor. Mas vocês só vão conseguir se você ler aqui também, ó. Tá bem pequenininho. Mas, mano. Tem limão. Um toque de limão. Mas o limão não é o que dá o sabor. Assim, ó. Ah, não vou falar pra vocês. Só comprando vocês vão descobrir, mano. Mas é bom. Enfim. Esse, então, é o Zumbi Juice. Quer desvendar esse mistério, mano? Compra o Rockzinho. E volta e comenta aqui nesse vídeo. Mas vamos pro site da RockZenergy aqui. Que eu quero mostrar pra vocês. O negócio tá doido. Aqui, ó. O kit. Kitzão, mano. Super desconto. Kit Zumbi Juice. 30 doses. Esse aqui é o meu, ó. Nossa Senhora. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. A gente bota aqui, ó. Eu venho... Ahn... Bonto aqui comprar. Eu ia botar meu frete. Aqui, ó. Tem que selecionar, né? Kitzão bolado. Foi? Cuponzinho aqui, ó. Pera aí. Pera aí. Ah. Panunes. Aplica o cupom. Aplica o cupom gostoso. Olha aí. Olha aí. Ai, papai. Deu aqui, ó. 15% de desconto, mano. Você tá maluco que você quer mais com esse desconto aqui, hein? Compra aí. Usa. Me agradece, mano. Rafa Nunes. Zumbi Juice. Mano, muito top. Muito top, mano. Mas aí você fala. Rafa, eu quero pedir esse. Ou eu não quero pedir esse. Mas a gente quer pedir outra coisa. Posso? Pode, mano. Tranquilo. Tranquilo. Quer pedir o Confusão Arápia? A Zumbi também gosta, né, mano? Aqui, ó. Compra aí, ó. Compra aí. Já vai aplicar também, ó. Já aplica, mano. Direto o cupomzinho. Mas, Rafa, eu quero outro também. Não tem problema. Tu quer o quê? Do melancia? Ah, melancia eu adoro, mano. Zumbi gosta de melancia. A gente clica em comprar. E vai tá ali, ó. Já aplica direto, mano. Tu aplicou uma vez o cupomzinho e vai adicionando. Já tá GG Easy, beleza? Então, lembrando, o cupomzinho Rafa Nunes 15% pra todo o site. Então, na moral, tá esperando o quê? Vou continuar aqui. Vou gravar meus vídeos, meus conteúdos. Fazer livezinha de Zumbi. E tirar muita fotinho. Top bagarai, né? E não esquece. Deixa o like. Valeu. Falouzinho. Fui. Fui.